Isca-loba-loba! Olá, pessoas! Aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um AstroPocket News. E no ano de 2017, foi noticiado a detecção de uma nuvem radioativa sobrevoando a Europa continental. Ninguém sabia explicar direito do que se tratava ou então a sua origem. Agora sabemos e é algo preocupante. A vasta nuvem de radiação nuclear que se espalhou na Europa continental em 2017 foi atribuída a um acidente nuclear não reconhecido no sul da Rússia. Essa foi a conclusão de uma equipe internacional de cientistas. Os especialistas relataram que a nuvem de radiação detectada na Europa no final de setembro de 2017 só poderia ter sido causada por um acidente com reprocessamento de combustível nuclear na Associação de Produção de Mayak, uma instalação nuclear na região de Chernabinsk, na Rússia, entre 26 de setembro e meio-dia de 27 de setembro daquele ano. A Rússia confirmou que uma nuvem de radiação nuclear foi detectada na região de Urais na época, mas o país nunca reconheceu qualquer responsabilidade por um vazamento de radiação e nem admitiu que um acidente nuclear tenha ocorrido em Mayak em 2017. O principal autor da nova pesquisa, o químico nuclear Jorge Steinhauser, da Universidade de Lembines, em Hanover, na Alemanha, disse que mais de 1.300 medições atmosféricas em todo o mundo mostraram que entre 250 e 400 terabecerels de rutênio radioativo 106 foram liberados durante esse período. No início de outubro de 2017, vários países europeus detectaram níveis elevados de rutênio-106 acima do continente. Com base nos níveis de concentração, a fonte provável da contaminação estava localizada ao redor dos montes rurais. O rutênio-106 é um isótopo radioativo de rutênio, o que significa que tem um número diferente de nêutrons em seu núcleo do que o elemento que surge naturalmente. O isótopo pode ser produzido como um subproduto durante a fissão nuclear de átomos de urânio-235. Embora a nuvem resultante da radiação nuclear tenha sido bem diluída para não causar danos às pessoas, a radioatividade total estava entre 30 e 100 vezes o nível de radiação liberada após o acidente de Fukushima, no Japão, em 2011. A nuvem de radiação de setembro de 2017 foi detectada na Europa Central e Oriental, na Ásia e na Península Arábica e até no Caribe. Apenas o rutênio-106 radioativo, um subproduto da fissão nuclear, com uma meia-vida de 374 dias, foi detectado na nuvem. Durante o reprocessamento do combustível nuclear, quando o plutônio radioativo e o urânio são separados do combustível nuclear usado em reatores nucleares, o rutênio-106 é tipicamente separado e colocado em armazenamento de longo prazo com outros subprodutos de rejeitos radioativos. Isso significa que qualquer liberação maciça de rutênio só poderia vir de um acidente durante o reprocessamento de combustível nuclear. E segundo Jorge Steinhauser, as instalações em Mayak eram um dos poucos lugares no mundo que se realizavam esse tipo de processamento. Estudos meteorológicos avançados feitos como parte dessa nova pesquisa mostraram que a nuvem de radiação só poderia ter vindo das instalações de Mayak na Rússia. Para chegar a essa conclusão, foi feita uma análise muito minuciosa. Então, não há muita dúvida sobre isso. O acidente ocorreu pouco mais de 60 anos desde um acidente nuclear em Mayak em 1957, que causou uma das maiores emissões de radiação da história da região, perdendo apenas para a explosão de 1986 e o incêndio na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. No acidente de 1957, conhecido como Desastre de Kistin, um tanque de lixo nuclear líquido explodiu nas instalações de Mayak, espalhando partículas radioativas pelo local e causando uma pluma radioativa de fumaça que se estendeu por centenas de quilômetros. Segundo Stenhauser, o estudo mostrou que o acidente de 2017 em Mayak provavelmente não foi causado por uma liberação relativamente simples de gás radioativo. Em vez disso, um incêndio ou mesmo uma explosão poderia ter exposto trabalhadores da usina a níveis nocivos de radiação. A Rússia não reconheceu que algum acidente ocorreu nas instalações de Mayak, talvez porque o plutônio é fabricado para armas termonucleares. Mas Stenhauser diz que a Rússia estabeleceu uma comissão para investigar a nuvem radioativa. A comissão russa decidiu que não há provas suficientes para determinar se um acidente nuclear foi responsável pela nuvem. Mas Stenhauser e sua equipe esperam que eles possam voltar atrás na decisão após os dados levantados pela nova pesquisa. Stenhauser diz que eles chegaram à conclusão de que precisam de mais dados. Então, prossegue ele, Qualquer informação da Rússia sobre um acidente nas instalações de Mayak ajudaria os cientistas a refinar suas pesquisas, em vez de depender apenas das medições de radioatividade de todo o mundo, disse Stenhauser. A equipe internacional de cientistas envolvidos está muito interessada em aprender mais sobre suas causas. Quando todo mundo está preocupado, ficamos felizes, porque temos algo para medir, disse Stenhauser. Mas é a nossa responsabilidade aprender com esse acidente. Não se trata de culpar a Rússia, mas de aprender nossas lições. Bom, vale lembrar mais uma vez de Chernobyl, onde os dados sobre vazamento de radiação poderiam prejudicar a imagem da União Soviética, e por conta disso, resolver omitir até que a radiação fosse detectada nos países vizinhos e ficasse impossível de esconder o desastre. Infelizmente, essa medida ainda acontece em alguns países que acreditam que a soberania é mais importante do que a saúde de seus cidadãos e do meio ambiente. E pessoal, no dia 24 de agosto, estarei no Colégio Vicentino Virgem Poderosa, próximo ao Metô Sacomã, aqui em São Paulo, trazendo a palestra A Ciência na Cultura Pop. Nesta palestra, eu falo de filmes como Interestelar e De Volta para o Futuro, entre outros. E eu explico sobre dobra espacial, viagens no tempo, relatividade geral, e tudo isso que está incluso nesses filmes. Para comprar seu ingresso, tem link aqui embaixo na descrição. E no dia 31 de agosto, estarei no Colégio Maria Tereza, em Recife, Pernambuco, trazendo a palestra dos benefícios da exploração espacial no nosso dia a dia. A palestra é essa que faz parte das comemorações dos 50 anos da ida até a Lua. E neste evento, lá de Pernambuco, também terá a presença do Sérgio Sacani, meu grande amigo do Space Today. Então, se você quiser comprar seu ingresso para este evento, também tem link aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? E se você quiser ajudar esse canal, você pode comprar o meu livro, Do Átomo ao Buraco Negro, que é uma introdução para a astronomia, ou então minhas camisetas lá na Chico Rey, que em breve terão novidades. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Ah, e vocês podem me seguir também nas minhas redes sociais. Procure lá pelo arroba schwarza79. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço para vocês e hasta! Um grande abraço para vocês. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL